Você já tinha visto algo parecido ao longo da sua carreira como assistente social? Ao longo da minha carreira como profissional de serviço social, eu nunca peguei um caso complexo como esse. É a primeira vez que eu conto uma história em que o protagonista não tem nome. O moço das tatuagens foi vítima de um grave acidente em meados de março deste ano. Ele foi atropelado por um motociclista, socorrido por uma viatura do SAMU até o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. E hoje ele está aqui no EAC, em Cariacica. Ele chegou com um TCE, um traumatismo crâniano, insuficiência respiratória e o rebaixamento do nível de consciência. Atualmente ele não faz nenhum tipo de comunicação com os profissionais. E faz uso de sonda para se alimentar. E para piorar, no dia do acidente ele não portava nenhum documento. Por isso, ninguém sabe quem ele é e de onde ele veio. Nessa história toda existe, por enquanto, uma certeza. Do Espírito Santo, ele não é. Sim, fomos à polícia civil e não existe nenhuma identificação desse paciente. Nada? Nada, 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 nada. E agora, como é que faz? Agora, segundo a polícia, vai ser notificado os outros estados, mas pode demorar muito tempo para a gente ter retorno. Até anos. Hoje, as tatuagens com a temática de ufologia e a força da internet são as únicas possibilidades para que o moço se reencontre com a sua realidade e para que as perguntas possam ter respostas. Sim, nossa esperança agora é rede social. Quem sabe um amigo, um parente, um familiar conheça esse paciente, tenha a identificação dele e entre em contato com o hospital. Que esse momento chegue logo. Que esse momento chegue logo. É a certeza, nós temos esperança. Tchau, tchau. Amém.